8 segundos foi o tempo em que Fernando Alonso, Charles Leclerc e Nico Huckenberg estiveram em pista no grande prémio de Fórmula 1 de Spa-Francorchamps na Bélgica. O carro de Alonso despistou-se e voou literalmente para cima de Charles Leclerc. As imagens impressionam, mas ninguém ficou ferido, graças ao Aldo, o sistema de segurança que protege a cabeça dos pilotos. No início ninguém queria e a polémica marcou o arranque desta temporada com vários pilotos a questionarem a sua eficácia e mostrando-se publicamente contra. A verdade, como se viu, é que o Aldo salvou uma vida e conquistou definitivamente os pilotos. É caso para dizer que na Fórmula 1 quem tem Aldo sempre escapa.